Olá amigos, sejam bem vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun e Ira ficam com muito frio em seu esconderijo. Orun e Ira acham que escaparam dos homens. Eles decidem se abrigar em algum lugar e passar a noite lá. Ira estava com muito frio porque o tempo estava muito frio. Quando Orun percebe isso, ele lhe diz para se aproximar de mim. Mas Ira não aceita isso. Orun não quer que ela fique com frio e a abraça. Orun fica feliz em abraçar Ira. Porque ele não estava tão perto de Ira ou sentia o cheiro dele há muito tempo. Orun respira o cheiro de Ira. Ira fica perturbada com a ação de Orun e quer se levantar de seu peito, mas Orun a coloca de volta em seu peito e pede que ela se deite. Então ele lhe diz, não se mexa, não devemos fazer barulho. Ira está deitada indefesa no peito de Orun e fica imóvel. Mas o azar nunca os deixa para trás. Desta vez começa a chover. Quando um raio começa a cair, Ira fica com medo. Mas isso não é nada, o mais importante é a chuva. Começou a chover. Orun não quer que Ira se molhe e tire a jaqueta para evitar que a chuva caia sobre eles. Mas Ira diz a ele de jeito nenhum, você vai sentir frio assim. Orun diz a ele que você está comigo. Orun e Ira estão tendo momentos românticos, mesmo que sem querer. Enquanto isso, Afif fica muito curiosa ao não receber nenhuma notícia de Orun. Ao ver que está chovendo lá fora, ela pensa na situação de Orun e começa a chorar. Orun e Ira passaram a manhã na floresta. Ira adormeceu no peito de Orun. Orun respira o cheiro de Ira até de manhã, e parece que séculos se passaram desde que ele ouviu o seu cheiro ou sentiu sua respiração. Ele diz, gostaria que depois de sair daqui. Mas isso não continua. Porque Orun prometeu a Ira que nunca mais diria tal coisa. Ira ouviu o que Orun disse. Ele agora concorda em dar uma chance a Orun. Eles saem do abrigo e começam a andar. Orun estende a mão para Ira e Ira segura a mão de Orun. Mas os homens o encontraram e atiraram nele pelas costas. Orun e Ira ficam assustados ao ouvir o tiro. Orun fica à frente de Ira como sempre. O homem aponta a arma para Orun, dizendo ao amigo, não vou deixar este homem sem me vingar. Ira olha para ele com olhos assustados. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.